E que sim, e que sim Eeeeee, eeeeee, eeeeee Eeeeee, eeeeee E que sim, e que sim Ele é pico, ó Vamo começar a ritmar Joga, joga pra cima, pra cima É tudo o que eu penso, ó Tudo light, valeu É tudo o que eu penso Nota, nota, deixa pra você Nota, nota, deixa pra você Nota, deixa pra você Nota, nota Cat advice pra você Porta, deixa pra você ёт Tô sendo valha a noite Tô sendo valha a noite Tô sendo valha a noite Tô pa Gonga Tô pa Gonga Jovem Passeumbass Lembra de mim Você não gosta de eu Passend partido Eu não gosto mais Seje jovem Sai te Sai te Vamos nessa BP, vamos nessa BP, vamos retimar Só arrasa pra abatar Ele fica eu Vai MT, vai MT Tinto, tinto Aba, oba, bota, nem roja Sat Teachers t und가는 dinheiro Tu tá doida pra engravetar, policia Gravetar porque você är goal Aí imagina o seu YouTube, tá mais avançado que a NASA né, só lançamento fora do normal E aí imagina o seu YouTube, tá mais avançado que a NASA né, só lançamento fora do normal E aí imagina o seu YouTube, tá mais avançado que a NASA né, só lançamento fora do normal Que le estico, que le estico E aí imagina o seu YouTube, tá mais avançado que a NASA né, só lançamento fora do normal E aí imagina o seu YouTube, tá mais avançado que a NASA né, só lançamento fora do normal E aí imagina o seu YouTube, tá mais avançado que a NASA né, só lançamento fora do normal O que é que o prazer é ser docega Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo Eu sou lá, eu penso que é só o mundo 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 Eu penso que é só o mundo